Pleiteamos a reeleição, mais três anos. Agora, por que mais três anos? Simplesmente por um motivo, porque o nosso trabalho não terminou. Temos muita coisa ainda para terminar, para dar sequência, para aprimorar, deixar o clube em condições financeiras melhores ainda e o nosso time de futebol alcançar patamares mais elevados do que nós já alcançamos. Já alcançou no momento. Temos o grupo de futebol feminino já conquistando o Campeonato Paulista. Temos gente conquistando o Campeonato, por que não, a Libertadores. Elas já conquistaram na época que o Modesto iniciou o futebol feminino. E agora nós temos como chegar lá outra vez. O grupo é forte. O grupo nosso do futebol masculino também é forte. Nós temos um time que vai se aprimorar, dar mais qualidade e condição de alcançar o Campeonato Paulista e Brasileiro e seguramente irmos para a Libertadores para conquistar o título mundial. Nós estamos já há algum tempo sem ganhar um título mundial. Dá-me, 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 santo! É santo gigante! O Modesto rouba!